Daqui a pouco acontece o payroll, às 9h30, até postei errado que era 8h30, mas bom, o desaceleração da economia, o que vai nortizar os próximos passos do FED. Anteriormente vocês viram também na imagem a projeção que é 3,7%, ou seja, se vier muito diferente para cima ou para baixo, isso causa bastante oscilação nos mercados também. Para o Brasil, o que isso implica? Implica um pouco do que a gente falou ontem sobre a questão do FED ter subido ou não a taxa de juros, mas como o FED ir subindo? Se isso acontecer, o dinheiro que poderia ser investido em países como o Brasil, como que isso vai afetar, por exemplo, as empresas brasileiras que importam em dólar? Se o dólar está ficando, ele tende a valorizar, porque o real vai desvalorizar, esse preço vai ser repassado para os consumidores aqui dentro, pressionando a inflação aqui dentro e também se a inflação começa a ser pressionada para o alto, o Banco Central do Brasil basicamente tem que aumentar.